Moído agora das máscaras, as máscaras agora, moído das máscaras, é não? É outra coisa? Ah, é outra coisa, é? Ah, pronto, é um moído maior, é um moído maior. Eu já disse aqui, lembra do caso do taxista Paulo Damião? Vocês lembram aqui que durante a semana eu disse que eu achava pífia, eu achava irrisória essa pena aí, de 16 anos de reclusão só, pra esse crime que repercutiu em 2019 na Paraíba? Eu achei de graça 14 anos de prisão, mas foi 16, Zerli, foi não. Foi 14 anos de prisão pela morte do taxista. Deixa o vídeo rodar aí, Hugo, bota aí, Ivani. Deixa o vídeo pro povo lembrar. Vocês acham que um crime desse, apenas 14 anos de reclusão, onde setembro do ano que vem vai estar livre aí, vai estar em liberdade aí, esse crime aí, ó. Pois bem, o Ministério Público dá pra... Deixa aí, eu quero essa imagem aí, ó. Essa imagem aí, onde um taxista perdeu a vida aí, e a gente gritava, clamava por justiça. Hoje eu tenho uma esposa que tá viúva, sem um marido, levando pão pra casa. Uma criança de menor em casa. E daqui a um ano e pouco, o que tirou a vida do pai, do esposo, vai estar na rua, circulando aí. Pois bem, o Ministério Público da Paraíba vai recorrer da sentença, né, que condenou Gustavo Teixeira a 16 anos de prisão, 16 anos de prisão pelo assassinato do taxista Paulo Damião, tá? A decisão foi divulgada pelo júri popular, que durou aproximadamente 11 horas, né, de duração do júri, na última quarta-feira. A promotora de justiça, a doutora Artemise Leal Silva, avaliou que a juíza do caso não considerou a motivação fútil, tá? Ou seja, reconhecida pelos jurados, e de acordo com ela, esse reconhecimento aumenta o tempo de pena, ou seja, de prisão. O Gustavo Teixeira aí, que era corretor aí, que foi condenado apenas a 14 anos de prisão pela morte do taxista. 14, não foi a 16, dois anos foi pelo porto da arma, posse, porto da arma aí, pelo crime de tirar a vida em via pública, motivo banal, foi 14 anos, tá? Concordo com a decisão do Ministério Público da Paraíba, tem que recorrer mesmo, tem que recorrer. 11 horas, eu falo com sua molecha, viu? Bota pra mim aqui. 11 e 54 agora, onde? 11 e 54, eu vim pra cá hoje dizendo, ó, eu hoje vou deixar só a Luciene cantar e eu vou dançar. Ela já tá ali, ó, me olhar. Te amo, sabia? É... Teu CD eu toquei na rádio, eu tocava na rádio o CD de Luciene, quase que eu furo, força do amor, quase que eu furo. Ainda hoje eu me lembro, eu me lembro da música da canção. Tu é doido, me arrupei todinho. Ó, aí, ó, aí, ó, ó, ó. Já, 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 ela já tá ali, já tá olhando a conversa aqui, já, ó. Tá inseguro aí, tu dá um clima, depois tu quebra, é igual ir pra uma pizzaria, né, pagar uma pizza e depois não... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom.